Música 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 Vamos gritar Música 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 Vamos voltar à felicidade É a praia de todo mundo Vamos jogar com o mundo todo Eu vou jogar, eu vou jogar Eu sou da sua vida, da felicidade Eu sou desse sonho, a realidade O mundo inteiro, o anjo Vamos no sorriso Eu quero falar na vida do amor Eu quero um sonho Eu quero um sonho Eu quero um sonho Eu quero um sonho Essa eu peguei Eu quero um sonho Obrigado.